A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turfi Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de quinta-feira, 2 de junho de 2022, no Hipódromo do Cristal em Porto Alegre. Na ocasião serão disputadas 8 provas a partir das 14h20min. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever e ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro páreo, mil metros, para produtos de 4 anos sem vitória em páreos de turma, 5 anos até uma vitória, 6 até 2, 7 anos e mais idade até 3 conquistas. Aqui talvez esteja a grande barbada do dia, Deep Dream, meia dúzia, animal que participou inclusive do grande prêmio Brasil, está numa inturmação muito favorável. Número 5 do Lee Curtis, fez uma boa estreia, foi um bom segundo lugar, segue com chance, é meio indicado para a composição da exata meia dúzia e 5. Dos demais, o feito a mão, número 3, foi prejudicado na última e deve se reabilitar, produzindo bem. Meia dúzia e 5, diferença o 3. Segundo páreo, 1.200 metros, areia, para produtos de 3 anos sem vitória em páreos de turma. Guerreiro Colorado, número 13, estreia trazendo campanha suficiente para brilhar logo de cara, ele que estava atuando no hipódromo da Gávea. Número 2, Lau Kurt, é meu escolhido para segundo, atropelador, filho do Curtiê, ordem 3 e 2. Regal Centaurs, meia dúzia, estreante, o meu melhor nome para terceiro, 3 e 2, diferença o meia. Terceiro páreo, 1.000 metros, para produtos de 2 anos sem vitória. Grand Heart, número 2, participante do Turf Gaúcho deste ano, foi segundo colocado na sua eliminatória, vem prestipar em condições de brilhar. Número 5, Anjo Gabriel, sabe mais do que vem mostrando, acredito que vá produzir mais, fica sendo meu indicado para a composição da exata 2 e 5. Tic Zip, número 3, é o melhor nome para terceiro, 2 e 5, diferença o 3. Quarto páreo, 1.000 metros, para produtos de 4 anos até 2 vitórias, 5 até 3, 6 até 4, 7 anos e mais idade até 5 conquistas. Comandante Thunder, número 1, vem de vitória, pode repetir a dose, pegou uma ótima baliza, este veloz filho do desejado Thunder. Número 5, Almarque, estreou vencendo no Cristal, segue com possibilidades, considera o principal adversário do meio indicado, 1 e 5. Número 7, Soft Hat, reaparecendo, também é perigoso e merece atenção, 1 e 5, diferença o 7. Chegamos ao quinto páreo, 1.000 metros, para produtos de 2 anos sem vitória, aqui, Big River, número 7, estreia com pinta de barbada, ele que tem uma atuação na tablada em pelotas, perdendo para o Moro do Kentucky. Número 2, Tumulto Negro, é seu maior rival, defensor do estúdio Sion, vem de um bom segundo lugar, 7 e 2. Cuidado ainda com Liberty Horse, número 8, filho do MC do estúdio Duplo Ouro, 7 e 2, diferença o 8. Sexto páreo, 1.100 metros, para produtos de 3 anos e mais idade, o principal páreo do dia, clássico presidente Mário Moraes, 2022. Bandoleiro grego, número 3, ele que venceu a velocidade do Protetora do Turf e também do Bento Gonçalves, reapareceu com o quarto lugar, agora mais aguerrido, deve produzir mais e brigar pela vitória, eu acredito no seu êxito. Número 2, Point Lobos, vive um ótimo momento, adaptou-se plenamente à Raia do Cristal, é outro fortíssimo candidato à vitória. 3 e 2, a minha ordem, mas essa dupla 23 é melhor que qualquer uma das pontas. Dos demais, vejo possibilidades ainda no Lord of Westbury, 6,12, que reapareceu vencendo, e também no Standship, número 7. 3 e 2, diferenças, 6,12, 7. Sétimo páreo, 1,200 metros, para Potrancas de 3 anos sem vitória em páreos de turma, Becacine, meia dúzia, Tordilha, filha do Agnes Gold, é a minha indicada, ela que estreia trazendo uma campanha expressiva do Hipódromo da Gávea, ela foi nona colocada, por exemplo, no grande prêmio Henrique Possolo, que abriu a tríplice coroa carioca. Eu não acredito na sua derrota, deixei a Laupa, número 7, como sua maior rival, meia dúzia e 7, a minha ordem. True Diamond, número 1, é o melhor número para terceiro, meia dúzia e 7, diferença, número 1. Para fechar a reunião, oitavo páreo, mil metros, para Potrancas de 2 anos sem vitória em páreos de turma, Sinceridad, número 3, filha do Tokay, tem um ótimo segundo lugar para Everglades, que depois disso superou os machos, dificilmente será derrotada. Outra Giovanna, 5, é ótima pedida para suas acumuladas para a composição da exata. 3 e 5, La Castellana, número 2, e Fânia, número 8, são alternativas para você que busca rateios maiores. 3 e 5, diferenças, 2 e 8. Neste momento encerramos as marcações em vídeo para a reunião de quinta-feira, 2 de junho de 2022, no Hipódromo do Cristal, em Porto Alegre. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br, e também nas nossas plataformas, facebook.com.br, turfonline, youtube.com.br, turfonline1. Inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no youtube.com.br, turfonline1. Temos ainda instagram.com.br, turfonline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!